Fala rapaziada do canal da Edmoto.br Como é que vocês estão? Bom dia! Hoje é quarta-feira, 9h50 da manhã Tô indo abastecir ali, vou gravar um vídeo de quanto tá ficando pra encher o tanque da motoca agora Já que os preços subiram pra caramba né Então, vamos ver como é que tá isso aí agora Ó uma downtown Downtown é canhão rapaziada Meu town calor do caramba E eu tô usando luva, que é um seguidor aí do canal, falou que... Como é que é que ele falou? Aí ele fez uma crítica construtiva que eu entendi o lado dele Ele falou, meu, usa luva, equipamentos de segurança e tal Que você é um formador de opinião agora, não sei o que E se você usa luva, incentiva as pessoas a usarem também E aí eu dei uma refletida e concordo com ele Não me acho um formador de opinião Não sou jornalista, não sou nada especializado Mas de certa forma ele tem razão E a luva sempre é bom também né Eu já caí duas vezes, as duas vezes eu tava sem luva e estourei a mão inteira Se eu tivesse de luva Não teria acontecido nada Eu tô com a lente aberta e fechada só A lente escura, por isso tem um pouco de barulho de vento aí Porque ela acaba direcionando o vento bem onde tá a pontinha do microfone Então um pouco de vento tem mesmo Mas o microfone é bom e a voz sai tranquilo Nada que atrapalhe não E tô indo pra Alphaville né Vou parar ali pra abastecir primeiro Vou fazer um vídeo curto já Faz sempre que eu não faço esse caminho de ir pela Marginal Tenho ido bastante pelo Rodoanel Mas quando eu vou pelo Rodoanel Nunca tem o posto que eu gosto de abastecer É uns postos tudo estranho E então Eu vou pelo caminho tradicional Que é vir por baixo aqui e pegar a Marginal Pinheiros inteiro Aí já tem o BR que eu sempre abasteço ali E já era Chegar na Alphaville hoje não posso esquecer de passar na loja Na Alphassom lá do Rodrigo Pra comprar um LED de placa Eu vi que o meu quebrou E aí claro né Se ele quebra não tá iluminando nada E aí E aí Às vezes isso aí pode ser motivo Na hora de tomar um enquadro Alguma coisa Pode ser motivo de De dor de cabeça Então vou Vou Já vou trocar Comprar e trocar Não sei porque quebrou Será que é vibração Alguma coisa assim Sei lá Mas já tem um tempão que tá assim Eu sempre esqueço de trocar Tempão Chegando aqui no posto Que eu gosto de abastecer Vamos ver Quanto que vai dar Como eu já falei né É bom você mesmo tirar a tampa e pôr de volta Porque Se tira errado Trava Depois pra tirar Só com alicate Já aconteceu duas vezes aqui Então depois disso Só eu que Tiro e coloco Vamos ver aqui Quanto que vai dar Esperou o pessoal atender ali Eu lavei a moto Deixa eu ver Quinta-feira passada O último dia que eu lavei a moto Antes de assistir uns dois meses Eu tô pensando em Fazer um projetinho nessa moto Ah isso aqui é graxa Esse branquinho aqui é graxa Passou na última revisão dos 15 Tô pensando em dar uma mudada nessa moto Fazer um projetinho nela Alguma coisa Fora do padrão aí Que as pessoas fazem Vamos ver O que que vai ter de ideia Ou o que que vocês acham Deixa o originalzinho A mesma azul Eu acho a azul Mais bonita de todas Desde sempre Desde sempre É a que eu gostei Mas Tô pensando em dar uma mudada nela Vamos ver Tá calor hein E a minha blusa De moletom fininha Ficou no carro Eu tô com essa aqui Que é impermeável Eu tô suando até o pé Preciso ir lá no centro Comprar o Suporte Também Suporte do GPS Bom dia jovem Completa pra mim Gasolina por favor Pode ser comum Põe o máximo que puder Por favor É Sete reais Agora que eu vi o preço Seis e noventa e nove Seis e noventa e nove Tá vindo Tá vindo 73 reais Entrou dez litros E é isso aí Isso